Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus, eu sou o Alex Costa e o boletim em tempo desta segunda-feira está no ar. Uma semana após o início do massacre dos presídios de Manaus, as visitas nas cadeias seguem suspensas. No complexo penitenciário Anísio Jobim, onde 15 presos morreram há 8 dias, as famílias seguem impedidas de entrar na unidade. As mortes foram no compagem e serviram como estopim para barbáries em outras 3 unidades aqui do estado. Um dia depois, 40 presos foram assassinados e o número de mortos chegou a 55. O massacre é o segundo ocorrido no Amazonas em menos de 3 anos. No Instituto Médico Legal, os corpos ainda esperam liberação. Dos 55 corpos da chacina, 2 seguem à espera dessa liberação. Exames de arcada dentária e também de DNA serão realizados para identificar os corpos. O resultado deve ser divulgado em até 30 dias. Somente depois disso é que os corpos serão liberados. A Prefeitura de Manaus abriu um processo seletivo simplificado para a contratação de 75 profissionais para a Secretaria Municipal de Saúde. Quem tem essas informações é a Bárbara Mitoso. A Prefeitura de Manaus abriu um processo seletivo simplificado para contratar 75 profissionais para a Secretaria Municipal de Saúde. Tem vagas para médico clínico geral, cirurgião dentista, técnico em patologia clínica e auxiliar em saúde bucal. O horário de trabalho vai ser das 8 da manhã às 5 da tarde e os salários variam de R$ 2.400 a R$ 8.800. As inscrições começam no dia 3 e vão até o dia 7 de junho pelo site sema.manaus.am.gov.br. Obrigado, Bárbara. E olha, um jovem de 21 anos foi picado por uma cobra na Comunidade Três Unidos, aqui no interior do Amazonas. Esse rapaz foi socorrido e trazido aqui para Manaus para receber tratamento. Os detalhes com a Amê Chapiama. Pois é, foi isso mesmo. Esse rapaz de 21 anos foi picado por uma cobra na Comunidade Três Unidos, que fica a 60 quilômetros distantes aqui da capital. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, realizou os primeiros atendimentos e solicitou que o rapaz fosse trazido aqui para a capital. Essa transferência aconteceu em um helicóptero, que durou cerca de 16 minutos, 8 para chegar até o interior e mais 8 para chegar aqui na capital. O pouso aconteceu no campo de futebol da Vila Olímpica, na zona centro-oeste de Manaus. O rapaz foi encaminhado consciente para o hospital tropical. O quadro de saúde dele não foi divulgado. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Meio, pelas informações. Agora vamos falar sobre coisa boa. Na reta final do Festival Folclórico de Parintins, os bumbás garantido e caprichoso estão intensificando os ensaios. O repórter Tadeu de Souza mostra agora como foi a movimentação dos currais neste fim de semana. Tadeu! Júnior, mês do Festival Folclórico de Parintins e os currais de garantido e caprichoso se movimentam cada vez mais. Intensificam os ensaios para a grande disputa na Arena do Bumbódrom. Vamos mostrar como foi neste final de semana aqui na Ilha Duque da Varanda. Começando pelo garantido. O maestro Bilela comanda os novos toques da batucada nota 10, sob os olhares atentos da galera vermelha e branca, que acompanha mais um ensaio na cidade garantido. Tudo tem que estar harmonizado para as noites de disputa na Arena do Bumbódrom. Porque nós, o povo, conduzimos todo esse espetáculo, essa emoção, essa alegria. O meu povo é assim. O cabrichoso encerrou a sua temporada na zona rural mais próxima da cidade, aqui pela comunidade do Parananema. Quem comandou o último ensaio itinerante na comunidade do Parananema foi o imperador Davi Assayag. O que é 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 o que Os comunitários compareceram ao espaço em frente à igreja de São Pedro, padroeiro da comunidade, para dançar ao ritmo contagiante das toadas do boi bicampeão do Festival Folclórico de Parintins. Então é isso, mês de junho, é um preparativo para a grande disputa na arena entre caprichoso e garantido, garantido e caprichoso. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Tadeu. Ainda estou me decidindo se sou garantido ou caprichoso. Vamos definir. Agora são 10 horas e 7 minutos e você vai ver no próximo bloco. Marcha para Jesus reúne milhares de fiéis em festa no Sambódromo aqui de Manaus. O Boletim em Tempo volta já já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti